Galera, vamos responder essa questão aqui. Uma corrente elétrica de 5A atravessa uma solução de cloreto de ouro 3, AUCl3, durante 30 minutos. Sabendo-se que o peso atômico do ouro é 197 e a constante de Faride é 96.500 C, o ouro depositado no cátodo é... Galera, vamos lá. Nós temos aqui então um frasco. Dentro desse frasco nós temos AU mais 3 e Cl menos. Vamos introduzir aqui um eletrodo negativo e um eletrodo positivo, beleza? Temos uma solução aqui. Foi dito então que o ouro vai se depositar, o ouro é positivo e ele é atraído para o lado negativo, não é assim? Lembrando, traço maior é menos, traço maior é mais, beleza? Tá, no caso aqui, para o ouro se depositar, galera, é preciso que ele sofra a reação de redução. E isso quer dizer que o ouro mais 3 vai receber 3 elétrons e assim se tornar ouro zero, beleza? Tá, o que a gente quer saber? A gente quer descobrir a massa de ouro. A gente quer saber a massa de ouro que foi depositado. Só que para isso a gente precisa trabalhar com a carga aqui nos elétrons, beleza? Para a gente fazer essa conta, é preciso que a gente faça a nossa regrinha aqui. O que quer dizer 5A? 5A quer dizer que a gente tem 5 coulombs para cada 1 segundo, beleza? Para cada 1 segundo. Vão se passar 30 minutos. Opa, eu tenho que multiplicar por 60, né? Porque o tempo aqui tem que ser em segundos. E aí eu vou achar uma quantidade Q. Precisa fazer isso aqui por regra de 3? Não. Se você tiver costume, você pode fazer pela formulazinha KIT. Carga é igual corrente vezes tempo. Basta você lembrar que o tempo aqui tem que ser medido em segundos, beleza? Muita gente acaba errando essa fórmula na hora de fazer porque não coloca o tempo aqui em segundos, beleza? Dessa forma aqui, então, nós vamos achar que a carga, seja pela fórmula ou pela regra de 3, vai ser igual a 9.000 coulombs. Beleza? Já achamos a carga. Nós vamos agora para a nossa regra de 3. Nós temos aqui 3 vezes 96.500 coulombs, beleza? Por quê? Porque cada mol de elétron tem 96.500 coulombs, beleza? E vezes 3, porque são 3 mols. Está para a massa do ouro, que é 197 gramas, beleza? Foi dado aí para a gente. Nós temos um valor de 9.000 coulombs. Dessa maneira, nós vamos ter uma massa M, beleza? Nesse caso, então, nós vamos pegar lá o 9.000, multiplicar ele por 197, não é isso? Então, vamos achar que M é igual a 9.000 vezes 197. Vamos dividir esse valor por 3, né? Vamos dividir esse valor por 3. E também vamos dividir esse valor por 96.500, beleza? Também vamos dividir esse valor por 96.500, beleza? Assim, nós vamos pegar e vamos achar que a nossa massa vai ser igual a 6,12 e tal, 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 um monte de coisa para frente. Gramas. No caso, então, a resposta nossa fica sendo a letra E. 6,12 gramas. Essa vai ser a massa de ouro depositada ao se passar 5A, beleza? Durante aí, né? 5A, durante 30 minutos nessa solução. Tranquilo, galera? É isso. Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais.